E aí galera, vamos dar mais um peguinho aqui, dar mais uma explicaçãozinha para vocês aí, mas é complicado galera, então vou voltar aqui de novo, fazer o vídeo, eu acho que vocês estão vendo o vídeo pela metade, porque não pode, não posso nem reclamar com vocês, cada um é cada um, mas aí vocês ficam aí doidos pedindo no telefone da gente, desesperados, que o motor faz isso, que o motor faz aquilo, que o motor faz aquilo outro, não é galera, vocês pegam o vídeo, vocês ficam pulando, por exemplo, eu estou explicando essa parte aqui, eu não acabei de explicar ela, vocês adiantam o vídeo, ou atrasa ou coisa aí, o que acontece? Quando eu estou explicando sobre bic e bomba aqui, presta atenção aí, que é de interesse dos seis, é de interesse dos seis aí, não é querer criticar ninguém não galera, que eu estou ruim aqui, estou gripado, não sei nem se esse danado, esse coronavírus, tomara que não fosse, mas estou aqui bem desanimado também, então eu vou passar uma dica aqui para vocês, uma dica top, acredito que vai ajudar muita gente dessa vez, então vocês prestam atenção aí, beleza? Então se eu puder ajudar, beleza? Se eu não puder ajudar, vocês me desculpam, e desculpa o jeito da gente falar às vezes, é que a gente é meio grossão aqui, a gente é meio burrão para essas coisas, então eu vou dar mais uma explicaçãozinha para vocês galera, ó, essa bomba, para ela poder cantar, para ela poder trabalhar, ó, deixa eu erguer esse danado desse bracinho desse governador aqui, ó, vocês estão vendo? O que acontece aqui, ó, ela tem que ficar todinha, todinha, apertada para baixo, ou acelerada, se ela ficar esse pouquinho aqui, ó, está vendo aí, ó, ó, se ela ficar coisa de duas giletes para cá, ó, a bomba não canta, não canta, vocês morrem de pedalar aí, ela não canta, não adianta, vocês limpam aqui, ó, vocês arrancam aqui, vocês arrancam a bomba tudo, sendo que o problema, o maior problema está só nisso aqui, ó, repara na peça, ó, ó, Está vendo o tantinho que ela foi? Esse tantinho aqui, ó, ó, é suficiente para essa bomba não cantar mais, então vocês vem aqui, ó, pega ela aqui, se vocês estiverem na dúvida se ela está desregulada, arranca, arranca aqui, ó, o bracinho do governador aqui, puxa com a mão, ó, pode puxar, ela não quebra, única coisa que pode acontecer é dela rodar aqui, mas ela não quebra, aí vocês arrancam fora, A hora que vocês der partido, eu vou fazer o teste, aí vocês conferem, conferem ver se está dando certo, na hora que ele funcionar, vocês empurram com a mão, beleza, se por um exemplo chegar a afogar, vocês vem aqui, ó, na válvula aqui, ó, erga lá para cima, ó, tirando a compreensão do motor, ele não vai conseguir disparar, mesmo que a bombinha está travada, por quê? Porque onde que ele vai trabalhar? Ele está com a válvula aberta, então não vai conseguir estourar, esplanar e fazer nada, entendeu? Outra coisa que eu quero explicar para vocês aqui, galera, ó, a respeito dessa pecinha aqui, ó, como que tira, como que eu vou tirar o vazamento dessa pecinha aqui, ó, essa pecinha, vocês têm que arrancar ela fora, arranca essa pecinha aqui fora, puxa essa pecinha aqui, tem esse pininho, você vai bater nesse pininho, vai coisar, você vai pedir para alguém comprar a buchinha, comprar a buchinha nova e colocar, ou às vezes vocês colocarem uma borrachinha por de dentro, como está aqui, está montado, ó, ó, então não tem como, e para sacar esse corpo da bomba aqui, ó, o corpo da bomba é esse, o calço da bomba aqui, ó, vocês têm que arrancar essa pecinha aqui, ó, se vocês não arrancar isso aqui, ela não sai, beleza? Então, ó, espero que tenha servido de alguma coisa para vocês aí, ó, e outra coisa que eu vou falar para vocês aí, ó, na hora que vocês estiverem mexendo com o motor, que vocês for levar para retificar, que estiver trabalhando aí, tem muita gente aí que está com dúvida aí, porque que o motor também dá aquela travada quando está frio, parece que está prendendo, não, galera, o motor é normal, no frio, o motor desse aqui no frio, ó, para ele pegar, ele, ele pega, mas ele fica mais pesado, vocês estão entendendo? Ele fica mais pesado, por que que ele fica mais pesado? Porque está frio, as peças parece que cola nele, entendeu? Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar, por exemplo, se tiver frio, depende do que vocês querem fazer aí, eu não sei como é que vocês vão fazer, mas então, então, disso daí, ó, tem muitos aí que ferve água, esgota aqui o broco, coloca água fervendo aqui, ó, beleza, pode fazer também, no frio dá certo, tem muito aí, ó, que dá um cheirinho nele aqui, ó, porque é pesado, o motor desse aqui, se der 3, 4 manivelado, ele não pegou, pronto, você já colocou 3 metros de língua para fora, então, é isso aí, ó, a gente vai passando para vocês aí, espero que vocês tenham entendido aí do assunto aí, e essa pecinha aqui também, ó, quando ela não está girando, quando ela não está funcionando aqui, é só você arrancar essa tampa aqui fora, ó, essa tampa aqui inteirinha fora, e colocar, e fazer uma limpeza, arranca esse parafuso que está aqui, esse outro está aqui, essa peça sai completa, não tem segredo nenhum, só arrancar e limpar, tem outro amigo também que pergunta para a gente, sobre isso aqui, ó, essa barboletinha aqui, galera, isso aqui é, isso aqui é uma verdadeira, sei lá, isso aqui, eu não sei explicar para vocês, isso daqui serve para, para tirar a sujeira e põe a sujeira do óleo, para limpar, então, isso daí, eu acredito que eu nunca usei, quando eu vou fazer a manutenção e eu limpo aqui, ó, ó, essa daqui está girando ainda, tem uns que vocês vai coisar aqui, galera, quebra aqui, ó, quebra aqui nesse pezinho, não tem problema, quebrou, não tem problema, é só meter o bambu aí e chegar, pá, que trabalhar, e aqui, ó, aqui, sobre a respeito de, do motor suspirar muito aqui, começar a jogar óleo muito aqui, ou começar a endoidar, jogar óleo pelo retentor, galera, pode ser isso aqui entupido, ó, o filtro, o filtro de ar dele aqui, ó, que todos os motores, tanto o motor a gasolina, quanto o motor a diesel, álcool, qualquer tipo de motor, ele tem um respiro, ele tem que respirar por algum lugar, porque o pistão, tanto ele, tanto ele puxa o ar para dentro do motor, quanto ele empurra o ar para fora do motor, e para onde que vai sair o ar que ele puxa? pelo suspiro, se o suspiro tiver entupido, que essa tampa aqui costuma entupir, muito tempo parado, começa a entupir essas coisas aí, começa, o que que vai acontecer? Ele vai começar a querer estourar retentor, vazar por aqui, vazar por aqui, vazar por aqui, por aqui, ó, por, por o retentor do virabrequim, tem muita coisinha, galera, que pode acontecer, beleza? Então, espero que tenha ajudado vocês alguma coisa aí, ó, e presta atenção aí nos vídeos, não que a gente quer que vocês a, que vocês veem o vídeo do começo ao fim, não é isso, eu quero que vocês prestem atenção, não depois vocês ficam que nem louco aí, ó, às vezes a gente tá numa correria danada aqui, que às vezes a gente não tem o tempo de responder todo mundo, aí eu vou responder à tarde aí, complica pra vocês, vocês acham que a gente não quer responder vocês, mas não é, galera, é que, vê o vídeo aí do começo ao fim, beleza? Então, tô ficando por aqui, ó, se vocês gostou aí do, de mais essa dica aí, beleza? Eu tô, era pra ter vindo um B9 aqui hoje, infelizmente não deu certo eu ir buscar, tô mexendo num trator ali, ó, então, mas tô ficando por aqui, beleza? Se ajudou vocês de alguma coisa, curte aí o canal, compartilha, comenta, deixa aquele joinha, beleza? E se não gostou, pode curtir pra baixo assim também, galera, não tem problema não, beleza? Não precisa curtir assim, se não gostou, pode curtir assim, beleza? Ou não curte, tô ficando por aqui.